Pretende começar uma faculdade, mas ainda não sabe qual é o seu curso? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha graduação e espero que consiga esclarecer alguma das suas dúvidas. Olá, gente! Tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo no canal. Hoje eu vou responder a tag minha graduação, minha universidade, minha faculdade, como vocês quiserem chamar. Esse vídeo vai ser muito importante caso você esteja na dúvida de qual curso você vai cursar. Se você quiser saber mais sobre o curso de Publicidade e Propaganda... Então, vamos lá! A primeira pergunta é qual o seu curso de graduação? O meu curso é Publicidade e Propaganda. A próxima pergunta é quantos períodos ele tem? O meu curso tem 4 anos, são 8 semestres e eu estou no sétimo semestre, quase me formando. Por que você escolheu o curso? Pra quem me acompanha aqui no canal sabe que eu comecei fazendo jornalismo. Aí, no meu segundo semestre, eu vi que não era o que eu queria fazer e resolvi trocar pra Publicidade. Mas Publicidade nunca passou na minha cabeça, nunca cogitei essa ideia. E eu resolvi entrar porque quando eu estava na dúvida de jornalismo, eu já estava com o canal, eu já curtia muito fazer vídeos, essa parte de criar. Querendo ou não, meio que eu já tinha ali um lado de Publicidade, por causa dos meus trabalhos com algumas marcas. Então, eu comecei a ver FEA. Acho que vai ser um curso que vai ter a ver comigo, porque querendo ou não, eu já faço Publicidade e Propaganda no dia a dia, né? É verdade. E uma coisa que contou muito pra mim é porque é uma área que tem um leque de oportunidades. Então, eu falei, em alguma dessas áreas eu vou me identificar e vou dar certo. Gente, eu pesquisei sim sobre o piso salarial, pesquisei as áreas que tinha de atuação em Publicidade e Propaganda. Mas uma coisa que faltou eu pesquisar foi ter falado com profissionais da área. Eu não conhecia ninguém que tivesse se formado em Publicidade e Propaganda. O máximo que eu conversei foi com uma amiga, que ela tinha, assim, alguns conhecidos que chegaram a fazer Publicidade. Mas não cheguei a conversar com nenhum publicitário. Como foi o primeiro dia de aula? Tem dicas para os calouros? Olha, se eu falar que eu lembro exatamente do meu primeiro dia de aula em Publicidade, eu vou estar mentindo. Porque como eu vim de transferência do meu curso de Jornalismo, então eu aproveitei boa parte das matérias. E em Publicidade eu já iniciei no terceiro semestre. Acho que foi no terceiro. Acho que foi no terceiro que eu comecei. Então todo mundo já se conhecia, já tinha lá os seus grupos formados. E aí, pelo que eu me lembre, eu acho que eu só cheguei já conversando. Tipo, oi, aqui é a turma de Publicidade, de terceiro semestre. Aí uma pessoa falava, tipo, é, tipo, quem é você, né? Eu, ah, eu vim de jornalismo, eu cheguei aqui agora. Começava a puxar assunto. Eu acho que uma dica para quem é calouro, que está começando, assim, primeiro semestre, é bem mais tranquilo. Porque ninguém se conhece, todo mundo está vindo do ensino médio, ou enfim, né? Saiu da escola. Então a dica é puxa assunto. E assim, gente, todo mundo ali está no primeiro semestre. Uma hora vocês vão ter que conversar, uma hora vocês vão ter que se conhecer. Eu acho que o primeiro dia é o mais tranquilo para conseguir fazer isso. Sobre o seu TCC, já começou a fazer? Que tema pretende abordar? Sim, eu já comecei o meu TCC. E o tema que a gente abordou foi a linha vintage da Granada. Com a amagência de publicidade, a gente tem que fazer o marketing, né, para uma linha de produtos. Você se considera uma boa aluna? É, sim. Eu me considero uma boa aluna. Eu não sou, assim, a aluna que sempre tinha 10 na turma. Mas eu sou muito esforçada, eu sempre vou atrás, sempre estou ali presente nas aulas, presta atenção. Então, eu me considero, sim, uma boa aluna. Você está 100% satisfeita com o curso que você escolheu? Eu acho que com a minha faculdade em si... Não. Porque quando eu entrei, eu tinha uma ideia de que a gente ia aprender a mexer em bastante softwares, Photoshop, Illustrator, enfim, outros programas. E que isso seria um dos fortes, né, a gente fazer uma campanha, a gente montar. E cursando, eu vi que não é bem por aí. Softwares foi o que eu menos vi. Foi, assim, uma coisa que eu senti muita falta. Porque no dia a dia de um publicitário, é uma coisa que você usa muito. A faculdade não passou muito esse conhecimento pra gente. Então, 100% eu acho que não. O seu curso tem algum material específico que não tem em outros cursos? Exemplos, tetoscópio, calculadora? Então, como eu falei, a gente usa bastante software de edição, Photoshop, Illustrator, esses programas da Adobe em si. Mas algum material específico como um livro, essas coisas que citaram, não. Que é uma parte boa, porque você vai economizar comparado a outros cursos. Na sua faculdade teve trote? Se sim, como foi? Na minha faculdade teve sim um trote, mas eu não participei. Morria de medo de participar do trote. Mas o pouco que eu cheguei a escutar, a galera foi pra rua pedir dinheiro, sabe? Foi umas brincadeiras assim. Mas nunca tive vontade de participar e não senti falta, não. Seu curso tem muita matemática? Graças a Deus. Foi uma das coisas que eu acho que pesou muito na hora que eu fui escolher a minha faculdade, meu curso. É que não tivesse muita matemática, porque no ensino médio eu era péssima. Eu quebrava muito a cabeça tentando aprender matemática e exatas. Mas sim, publicidade tem matemática, mas não é nada extraordinário. É mais uma regrinha de três, umas contas mais simples. Agora essa pergunta eu achei muito legal. Geralmente nas faculdades existe um ciclo natural de desistência. A turma começa com 70 alunos e permanece só 20. Isso aconteceu na sua faculdade? Aconteceu. É uma história até engraçada, porque quando eu me transferi pro curso de publicidade, a sala tinha, eu acho, uns 40, 45 alunos. E no quarto semestre, a turma já caiu pra 15 alunos. Aí o que aconteceu? Foi caindo, cada semestre caia, mas chegou um ponto que a minha faculdade teve que fechar a minha turma de publicidade e mandar os alunos ou irem pra noite, ou então a gente mudava de faculdade, né? E é natural, ainda mais nesse começo, porque o pessoal tá meio que vendo se vai se identificar com um curso, se é mesmo aquilo que ele esperava. Então, todo curso sempre acontece isso. Quais dicas você daria para quem está querendo começar a fazer o mesmo curso que você? Pesquisa muito, assim, as áreas de atuação, se você realmente quer fazer alguma delas. Tente falar com algum profissional, né, que realmente tá ali na área trabalhando com esse curso. Ah, e uma dica legal também, se você puder fazer um curso de softwares por fora, faça, porque a faculdade, pelo menos a minha, as duas faculdades que eu passei, não deu esse ensinamento pra gente, de software de atuação. E se dá, é muito por cima. Já ficou em DP? Possui um método diferente de estudo? Eu nunca fiquei de DP, graças a Deus. E método de estudo? Quando eu tenho, já meia semana de prova, eu tento estudar bem antes, eu não gosto de estudar de um dia pro outro, e eu gosto de fazer resumo. E fico lendo várias vezes, e vou tentando entender aquilo até entrar. E eu também não gosto de pegar, tipo, um dia inteiro pra estudar. Eu gosto de ir dando intervalinhos, porque eu acho que assim a minha mente não fica cansada e processa todas as informações. Qualquer dia, se vocês quiserem, eu posso até trazer aqui um daily vlog de como que é a minha rotina de estudos. Faça um resumo básico do seu curso pra quem estiver interessado em fazê-lo. O profissional de publicidade e propaganda é aquele que vai fazer a comunicação de uma marca, de um produto. Então, desde você fazer uma embalagem, você divulgar uma linha, enfim, toda essa parte da comunicação de um produto ou de uma marca é o publicitário que realiza. E dentro da área de publicidade tem muitos setores, tem o de atendimento, tem o de marketing, tem o de mídia, tem o fotógrafo. Enfim, tem vários setores dentro da agência de publicidade, que com certeza em um desses a gente consegue se identificar e se encaixar lá no meio. Se você tiver alguma dúvida referente a esse curso, você pode mandar pra mim tanto aqui nos comentários como DM lá no meu Instagram, que eu vou estar respondendo e ajudar no que eu puder, tá bom? E não vai embora, aproveita e fica por aqui e faz um gameplay pra você maratonar os próximos vídeos. Se inscreva pra não perder as próximas novidades. E até o próximo vídeo. Super beijos. Tchau! Tchau!